Onde é o lance? Narrador, dono da voz que registrou os momentos mais importantes do esporte brasileiro nas últimas seis décadas. Mais que o narrador, uma voz que coloca legenda no margem. Vai, 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 ele mete! Um profissional que passou por todas as transformações da TV brasileira. Eu não gosto de ver aquilo que eu faço. Você tá transmitindo um jogo. Um amigo seu falece. Pra ir pra frente, nem sei o que aconteceu. O Silvio Luiz, seu pai, não viu os filhos crescerem. É uma mágoa que eu tenho comigo mesmo. Pelas barbas do Projeto!